Délio Rocha, direto de Brasília, que traz agora ao vivo a entrevista com o deputado federal Heráclito Fortes, do PSB, do Piauí. Délio Rocha, o deputado Heráclito Fortes está sendo considerado pela imprensa nacional como um homem que tem contato direto com o presidente Michel Temer e até usaram lá um adjetivo de o bombeiro dessa crise. É isso mesmo, Délio? Boa tarde para você. Boa tarde, João Elcio. Mais uma vez, isso mesmo. Deputado Heráclito Fortes, só falta vestir aí o macacão de bombeiro porque ultimamente ele tem mediado muito, principalmente, a relação entre o presidente da República, Michel Temer, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porque houve aquele estremecimento da relação entre os dois, mas na semana passada o deputado Heráclito Fortes foi chamado para apagar esse incêndio e ele sabe fazer isso como ninguém e a estratégia dele, viu, Joelson, é reunir aqui os amigos, a alta corte aqui da República para aqui em torno de uma galinhada tipicamente piauiense e antes de entrar nesse assunto diretamente da política, eu vou falar sobre culinária com o deputado Heráclito Fortes. Deputado, qual o segredo aí, qual a receita dessa galinhada que na semana passada o presidente Michel Temer saiu daqui muito bem-humorado, rindo de um canto a outro da boca? É até em casa uma entregada que seja boa de mão e que saiba a fundo os segredos da culinária piauiense. Só isso. Aqui em casa nós temos por prática o uso do tempero, o uso da comida piauiense. É sempre assim. E foi uma galinhada, como podia ter sido uma rabada, podia ter sido uma buchada, enfim, essas comidas gostosas que o Piauí conhece. Mas entre uma garfada e outra, deu para falar sobre política com o presidente? Não, veja bem, quando o presidente da República vem à sua casa, você tem que ter a preocupação de não lhe causar aborrecimento. Então evita-se trazer problemas. Problemas você trata lá no Palácio. Aqui não, aqui é para sair um pouco da rotina. Senão ele não vê outra vez. É verdade que o senhor não permite fotos durante esses almoços? Não, não permito fotos, não permito pedidos. Ninguém traga problemas para discutir aqui com o presidente da República. Não é o lugar. Aqui é o lugar da conversa de alto nível, de discutir o futuro do país, mas não de tratar de assuntos pessoais. Na semana passada, o presidente Michel Temer chegou a enviar um convite de encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E parece que esse pedido aí foi mediado pelo senhor? Ah, hoje, você sabe, Délio, existe na política os cumpridores de ordem não dada dos cavaleiros da desavença. E eu senti que estava havendo um curto-circuito, que não podia permanecer. Veja bem, quando eu trato de uma questão como essa, eu não estou individualizando nem o Michel, nem o Rodrigo. Eu estou pensando no país. O país não aguenta mais essa sucessão de crises. Nós estamos há um ano da sucessão presidencial. É preciso que se pense um pouco no Brasil, até porque ele está num momento que quer crescer, que pede para crescer. E nós, como brasileiros, não podemos atrapalhar. Daí porque eu tive a conversa com o Rodrigo, depois fui conversar com o presidente, e fiz um apelo a ele que chamasse o Rodrigo para uma conversa no Palácio. E assim aconteceu. Deputado, nós temos uma pergunta do João Elson no estúdio. Boa noite, João Elson. Deputado Heráclito, o seu partido fecha a questão para que se vote contra o presidente Michel Temer. O senhor tem sido o principal interlocutor dele. Obrigado. O senhor tem dialogado muito com o presidente da República. João Elson. Pois não. Bom, o senhor tem conversado com o presidente, independente da posição do seu partido. Você pode repetir a pergunta, João Elson? Ele pode me ouvir agora, Adélio? Não, deve ser repassa a pergunta para ele, por favor. Não, não está chegando a dia. Faça a pergunta e eu repasso, João Elson. Bom, então, o presidente da República, ele deve votar a favor do presidente, apesar das determinações do partido de que vote contra o presidente nessa apreciação do processo contra o presidente? A orientação do seu partido é de votar contra o presidente, mas o senhor vai votar a favor do presidente nessa segunda denúncia. Eu voto a favor do Brasil, voto a favor do presidente Temer. A questão do partido se restringe a outros questionamentos. Essa questão não. Eu não aceito ser tutelado. É um voto de consciência, é um voto diferente, de forma que eu voto pelo país. E qual a expectativa do senhor nessa votação de quarta-feira? Existe imagem para alguma surpresa, deputado? Olha, a expectativa é grande. As surpresas podem acontecer ou não. Não sei, temos que aguardar quarta-feira. Vamos ver as coisas como é que se desenrolam até lá. E eu torço para que o Brasil não sofra um retrocesso. Deputado, em relação a essas reformas que os governistas estão falando, que há clima para isso, para votações após a votação. O senhor também compartilha desse pensamento? Eu torço para que haja clima, principalmente com relação à reforma da Previdência. Agora não tem um prognóstico. Eu seria leviano se eu dissesse aqui, Délio, que acho isso ou que acho aquilo. Acho que quem tiver bom senso, quem pensar no Brasil, votará uma reforma da Previdência. Pode não ser a que está aí na sua totalidade. Mas nós temos que, pelo menos, pensar alguns pontos de urgência e votá-la o mais rápido possível. Deputado, obrigado por participar do Jornal do Piauí. E, Joel, se a gente volta com vocês no estúdio. Ok, muito obrigado, Délio. Obrigado ao deputado federal Heráclito Fortes.